Então povo, recentemente decidi voltar a gravar novamente do jeito que a gente tá bem acostumado aqui no canal Tá meio estranho aqui o dia a dia que eu não tô conseguindo gravar direito, às vezes não dá vontade de gravar, às vezes dá preguiça de gravar Então eu tô tentando restaurar tudo isso pra gravar novamente, beleza? Então eu quero falar pra vocês que talvez a partir da próxima semana já vai tá saindo vídeo tudo normal E provavelmente também já vai tá saindo dois vídeos por semana aqui nesse canal E naquele canal secundário também vai tá saindo vídeos semanalmente, né? Tipo, o que nem tá saindo aqui provavelmente vai ser tudo na quarta-feira lá E nesse daqui vai ser dois vídeos por semana Ainda tô vendo como é que vai ser isso, o que vai ser cada assunto Se você tem algum assunto de vídeo aqui simples pra gravar, né? Pra sair toda semana Vocês podem deixar nos comentários que eu vou tá lendo e vou tá interagindo com vocês, tudo bem? Além disso eu decidi não postar, ou melhor, não editar o vídeo que eu tava falando sobre o que aconteceu com o canal em si Porque eu percebi que tava chato e ao mesmo tempo eu não ia curtir muito ouvir o que aconteceu, né? Então eu meio que decidi deixar de lado, beleza? Eu já vou fazer aqui um resumo pra você, aconteceu várias coisas, beleza? Eu não vou entrar muito nesse assunto não, beleza? Então vou ficando com o vídeo por aqui, é só um aviso mesmo A gente se vê aí na próxima semana Então, tchau tchau Até a próxima semana com vídeos normais aqui, beleza? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho